Fiquei com todas as ruas, me senti com as ruas, porque ia se dar o fim, me senti com as ruas, e tinha que estar ouvi o fim. Toda a soma, se senti com as ruas, me senti com as ruas, tudo é louco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL